Música Louvado seja Deus que nos permite mais uma vez falar com você meu irmão aqui na manhã desse dia maravilhoso dia 29 de dezembro terça-feira aonde nós vamos ler a Bíblia Sagrada mais uma vez agora em Malaquias capítulo 2 versículo 7 e depois vamos também para uma passagem dentro da mensagem primeiramente eu quero agradecer a você que nos acompanhou aqui durante este ano eu sempre estou fazendo aqui este agradecimento pois você tem dado crédito a palavra de Deus você mesmo sabe que não são todas as pessoas que gostam de assentar como você faz de ouvir a palavra de Deus como você ouve e de ser beneficiado pela palavra assim sendo considere meu irmão meu ouvinte nesta manhã um homem uma mulher privilegiado pois você está dando lugar a palavra de Deus e todo aquele que dá lugar a palavra e a palavra tem um lugar especial para ele se você dá lugar a Deus Deus tem um lugar especial para você nós vamos ler aqui nesta manhã Malaquias capítulo 2 versículo 17 nós vamos também citar hoje uma mensagem mensagem Influências pregada dia 15 de fevereiro de 1964 nesta mensagem o irmão Brana diz descobrimos que quando o Zia se exaltou em seu coração Deus o feriu o que ele fez? ele tentou tomar o lugar de um ministro ele tentou tomar o lugar de um ministro por que ele fez isso? ele pensou que por ele ter sido engrandecido e por Deus tê-lo abençoado e feito dele um grande homem ele simplesmente poderia fazer qualquer coisa que quisesse agora você observou que há muitas pessoas que agem desta maneira são cristãos são seguidores de Cristo professam seguir a Cristo e por fazer isso eles creem que podem agir de qualquer modo andar de qualquer maneira vestir-se de qualquer maneira que isto não tem importância porque ele serve a Deus agora o homem e a mulher que serve a Deus elas e eles guardam os mandamentos que estão escritos guardam os preceitos bíblicos conservam a verdadeira fé nos seus corações e assim obedecem em totalidade a palavra procuram viver o que a Bíblia lhes tem ensinado sem mudar sem alterar coisa alguma então note bem isso há muitas pessoas assim como o Zias ele pensou que por ele ter sido engrandecido por ter um cargo na igreja por já ter feito alguma coisa ter ajudado alguém a voltar para a casa de Deus ter ajudado alguém a conhecer o reino e se batizar por ter feito ou cumprido algum ofício na igreja então ele se sente no direito agora de errar porque ele já fez muitas coisas boas e a verdade este pensamento é um pensamento muito errado ele pensou que por ele ter sido engrandecido e por Deus tê-lo abençoado feito dele um grande homem ele simplesmente poderia fazer qualquer coisa que quisesse irmão Brana dizia eu ouvi um jovem dizer-me há não muito tempo atrás ele disse sabe Deus me ama tanto irmão Brana ele apenas me permite fazer qualquer coisa que eu queira ele não se importa é um pensamento muito utilizado hoje reforçado e até ensinado por certas igrejas não o importante é que você está vindo para a casa de Deus o que você veste o que você fala o que você ouve o que você assiste não importa desde que você venha para a casa de Deus Deus quer você Deus não está preocupado com a sua roupa Deus não está preocupado com isso Ele quer ouvir o seu louvor então vem a igreja e ora ali cantam os hinos e depois quando sai da igreja está mentindo roubando falando palavrões enganando vivendo uma vida como qualquer outro apenas porque foi a um dia dedicou duas horas do seu dia a Deus Ele sente que pode fazer todas as coisas Ele diz eu ouço muito hoje em dia sobre Deus ser um Deus bom e Ele é Deus é um Deus bom e não há sombra de dúvidas quanto a isso não estou discutindo a respeito disso Ele é um Deus bom mas Ele também é um Deus de ira Ele é isto também mas Ele é também um Deus de ira Sua santidade exige justiça não se serve a Deus de qualquer maneira se você olhar para o Velho Testamento você vai encontrar aqueles dois filhos olha só isso do sacerdote de Levi ali dois filhos de Arão me desculpe que trouxeram um fogo estranho para a casa de Deus ah eu sou talvez o filho do pastor fulano eu posso fazer isso eu tenho regalias a mais do que outro não existe tal coisa todos nós temos apenas um que nos julga Jesus disse isso eu não vim para julgar porque já tem quem nos julgue e isto é a palavra não é a igreja A não é a igreja B não é o pastor que autoriza que proíbe de forma alguma nós vivemos pela totalidade da palavra é a palavra que diz a minha você vai é a palavra que diz a minha você fica é a palavra que me ensina a me vestir que me ensina o que devo falar o que devo estar escutando tudo isto vem da palavra de Deus não vem de orientações de outros tem de vir da palavra da escritura sagrada então ele diz e sua santidade exige justiça sua lei requer juízo se não há juízo com a lei a lei é sem efeito ele diz assim que bem faria dizer que é contra a lei passar aqui no farol vermelho sem haver uma penalidade por trás disso principalmente aqui no Brasil venhamos e convenhamos não parece que nós só sabemos só conseguimos fazer alguma coisa se houver uma multa por detrás daquilo ah então há uma multa então vou fazer para não ser penalizado porque se deixar pela consciência moral do povo em geral em geral olha dificilmente alguma coisa daria faria sentido aqui né no nosso país então ele diz que bem faria isso toda lei tem ali uma consequência caso você não a cumpra toda lei é assim não haveria lei diz ele se não houvesse uma penalidade para ela não faria sentido não poderia fazer nada a respeito disso até que houvesse uma penalidade e há uma penalidade para a transgressão às leis de Deus há uma sentença isso que temos nas mãos a nossa Bíblia sagrada não está escrito aí para o enfeite não é a história apenas de uma igreja não não é a lei de Deus é a ordenança de um Deus que é infinito e por ser infinito não precisa ser de mudar nada dele por isso Paulo afirmou isso e disse olha ele é o mesmo ontem hoje e eternamente São Mateus vem diz bem-aventurado é aqueles que creem nisso e ele vem e diz assim pode passar céus terra mas as minhas palavras não vão passar então você vai juntando tudo isso vai juntando Apocalipse capítulo 22 que diz se você tira um tio desta Bíblia um tio uma coisa pequena quer dizer uma coisa pequena minúscula isto daqui eu vou deixar porque sabe funcionou para lá mas hoje é diferente ou você acrescentar uma coisinha que seja há uma sentença para quem faz isto nós falamos no devocional de ontem que se você faz isto você fala aquilo que não está na Bíblia e coloca o nome de Deus isso você está fazendo de Deus um mentiroso então ele diz há uma transgressão tem que haver há uma penalidade para aquele que transgride as leis de Deus você vai ter que pagar até o último centavo até que você pague a pena agora muitos homens hoje em dia cometem esse triste erro que este homem cometeu quando ele foi engrandecido tornou-se grande conquistou tanto que tinha tudo em suas próprias mãos e ele se sentiu seguro Deus me ama tanto que não há nada que possa me incomodar agora posso fazer de tudo sou filho de Deus ao fazer isto ele se precipitou da mesma forma que Nabucodonosor fez uma vez como vocês leitores da Bíblia sabem então descobrimos que ele foi ferido com lepra porque ele tentou tomar o lugar de um ministro tentou tomar um lugar que não era seu tentou ocupar uma posição que não lhe pertencia quantas pessoas que tinham suas vidas normais tranquilas porém Deus nunca as chamou para ser um ministro olha ser um ministro ser um pastor não é saber pregar não é isto há muitos irmãos que nunca serão pastores e são excelentes pregadores pastor envolve pastorear cuidar dar conselhos e muitas pessoas não sabem fazer isso eles são simplesmente bons pregadores sabem explicar bem um assunto mas não sabem assentar com as famílias visitar as famílias aconselhá-las a um retorno a palavra quando lhes é necessário não você vai observando que sempre há sempre que tenta se fazer isto e a Bíblia mostra isso e o mundo está repleto disso você vai vendo pessoas saindo pessoas distanciando pessoas na verdade em vez de retornar sumindo de vez porque não há o ofício correto é um homem tentando fazer algo que não lhe cabe e há uma sentença para isso há uma sentença ele diz então descobrimos que ele foi impedido com lepra porque ele tentou tomar o lugar de um ministro há uma consequência ele diz eu prego para os homens de negócios o evangelho completo internacional há algum tempo atrás eu estava sentado em um lugar isso foi na Jamaica estávamos tendo uma reunião eu os amo pois são pessoas de todas as igrejas e isso me dá uma oportunidade para falar às vezes as pessoas as igrejas não cooperam mas seus homens de negócios estão cooperando então eles têm como tipo manter as aparências por amor dos homens de negócios então eu estava tendo uma reunião ali e naquela noite quando chegamos de volta ao Hotel Flamingo eu disse ali há um grupo de irmãos estou envergonhado de vocês companheiros eu disse é uma desgraça tudo o que vocês falaram diante de todos os líderes políticos e coisas e homens de negócios de lá e daqui foi isso eu tinha um pequeno negócio aqui mas agora tem uma frota de 16 Cadillacs ou seja lá o que for e ele disse e o irmão Breno falando para eles vocês não podem se comparar com aqueles homens há um lugar para cada um há homens que Deus chamou para ser pastores há homens que Deus chamou para ser dirigentes de cânticos há homens que Deus chamou para trabalhar apenas talvez nunca terão seus negócios próprios há pessoas que Deus chamou para ser patrões para ser grandes ele vem ele foi chamado para aquilo agora note a igreja tem um propósito nisso a igreja não foi chamada para ser comparada com o mundo na verdade ela anda tem que andar na contramão disso não precisamos trazer entre nós aqui sabe tudo que vemos lá fora do mundo você começa a observar olha isso faz sentido Deus sempre levou o seu povo na direção contrária ao que o mundo estava hoje nós estamos vendo que os ritmos musicais lá de fora estão dentro das nossas igrejas você vai vendo que tudo tudo o tipo a maneira como se trabalha a metodologia com que se trabalha lá fora está se trazendo para dentro da igreja há uma preocupação às vezes tão grande em se tornar e fabricar empreendedores dentro da igreja que esquece que é preciso primeiramente salvar as almas ali está o principal objetivo da igreja é salvar almas é restaurar vidas e para isso precisamos do Espírito Santo em primeiro lugar da graça de Deus você não pode substituir estas coisas pegar a igreja que tem este papel tem este compromisso a cumprir e trazer para ela uma outra incumbência é a mesma coisa de um homem que não foi chamado para tal função para pastor como estamos falando aqui ministro e ele tentar fazer isso ele está fora da sua posição a igreja quando tenta formar empreendedores ao invés de salvos pela graça ela sai da sua posição ela deixa de cumprir o papel pelo qual Deus chamou ele não diz olhe ide ao mundo batize as pessoas sabe e forme empreendedores não isso é a ideia do homem para adquirir para si cada vez mais o objetivo é sempre será as almas ele diz esse que é o problema com a igreja hoje vocês não podem se comparar com aqueles homens veja vocês estão tentando se comparar com o hollywood ele falando lá na situação de lá vamos trazer para nós e pensar aqui entre nós vocês estão tentando fazer com que rollywood fazer como rollywood lembre-se rollywood pode brilhar o evangelho resplandece você não pode ir no terreno deles você tem que trazê-los ao nosso terreno não é a igreja se rebaixar e se mundanizar como está aí fora no mundo descer ao nível do mundo mas é trazer pela palavra pela pregação da verdadeira palavra esses que estão no mundo para esta palavra gloriosa santificada de Deus você está vendo cada vez mais crentes mornos crentes que estão na igreja que estão ali cantando se agitando porém que não tem sobre si a vida de Cristo não tem sobre si aquele verdadeiro testemunho cristão que impacta as almas não são bons para conversar são bons para isso para aquilo mas se o teste vem sobre eles eles negam eles não estão vindo pela via correta a palavra é a via correta quando você vem chamado por Deus sobre o ministério correto olha irmão aquilo firmará você de uma maneira tão forte que ondas tempestades problemas Paulo diz nem altura nem profundidade nada separará você do amor de Deus amém ele diz é assim traga-os ao nosso terreno é aí onde temos que trazê-los você tem que trazê-los para cá e não nós irmos para lá nunca podemos nos comparar com eles e não queremos creio que você também tem isso no seu coração comece seu dia pensando nisso eu não quero ser como o mundo é eu não quero andar como o mundo anda eu não quero ser mais uma fora do mundo o irmão Brana diz que Deus nos chamou como ninguém e nos fez ser alguém você é um desses alguém que estará lá naquele dia você crê nisso? ele diz você não tem que trazê-los para cá não nós irmos para lá é assim você tem que trazê-los para cá e não nós irmos para lá nunca podemos nos comparar com ele e não queremos eles brilham reluzem o evangelho resplandece com mansidão e humildade essa é apenas a diferença entre o brilho e um resplendor saiba qual é o lugar da igreja o lugar da igreja é em busca das almas é orando uns pelos outros é trabalhando é ajudando um ao outro não é criando enormes fortunas bens materiais fuja disso fique aonde está a palavra quando você ficar na palavra você vai ver não vai faltar o seu alimento não vai faltar o pão de cada dia e Deus com a sua graça com a sua misericórdia pode conceder a você até mais do que você pediu mais do que você necessita Deus pode fazer isso e ele fará pela via correta tome sua posição traga o Espírito Santo sobre sua vida e deixe Deus escolher o que ele pode fornecer a você amém vamos orar nesse instante pode você fechar dos olhos um momento eterno e amado Deus há muitos lares Senhor nos ouvindo nesse instante que eles sejam abençoados fortalecidos e engrandecidos ó Pai seus lares suas casas ó Deus tenham a proteção do Senhor nesta manhã durante este dia neste restante de ano que bênçãos gloriosas desçam sobre cada um ó Deus os seus filhos é o meu desejo é a minha oração Senhor Jesus guarda Pai os lares das enfermidades Senhor é algo que está assustando tantas pessoas mas que o Senhor conserva-nos ó Deus com saúde abrindo as portas ó Deus de um emprego para aqueles que precisam abrindo a porta Senhor para retornar para a palavra aqueles que querem retornar este é o nosso desejo é a nossa oração hoje Pai juntamente com todos estes pedimos seja o Deus misericordioso com os deuses pastores que estão aí com as equipes que trabalham Senhor combatendo estes vírus hospitais médicos Senhor que todos estejam sobre a proteção do Senhor é o nosso desejo e a nossa oração em nome de Jesus Cristo amém Senhor amém